Olá, pessoal. Bom, depois que foi preso o Mauro Cid, que era o ajudante de ordem do Bolsonaro, então as coisas foram ficando mais difíceis para o Bolsonaro, apesar de que ele ainda está saindo, como se disse, é bem nessa história aí, até agora não se chegou de fato a ele, mas o Mauro Cid é o caminho. Já se tem descoberto várias coisas, várias focatruas feitas pelo Mauro Cid para ajudar o Bolsonaro. Na verdade, tudo praticamente que o Mauro Cid fez durante o governo de Bolsonaro foi para encobrir os erros do Bolsonaro para proteger. Agora o Mauro Cid fez depósitos em dinheiro vivo para o Enxergo Bolsonaro, diz a Polícia Federal, já tem provas sobre isso. Aqui, notícias que está no 247, a Polícia Federal encontrou em trocas de mensagens por WhatsApp as imagens de comprovantes de depósito em dinheiro vivo feitos pelo militar para a então primeira dama. Olha só, a investigação da Polícia Federal, que apura um suposto esquema de desvio de recursos de rachadinha no Palácio do Planalto, durante o governo de Jair Bolsonaro, do PL, identificou que o tenente-coronel Cid, então ajudante de ordens do ex-mandatário, realizou uma série de depósitos em dinheiro vivo na conta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Cid foi preso no dia 3 de maio pela suspeita de fraudes envolvendo cartões de vacinação contra a Covid-19 de Bolsonaro e seus familiares, além de aliados próximos. Segundo a coluna do jornalista Gui Talento, no UOL, a Polícia Federal encontrou em trocas de mensagens por WhatsApp as imagens de sete comprovantes de depósito em dinheiro vivo feitos por Cid, que foram encaminhadas às assessorias da então primeira dama. Os repasses realizados de maneira fracionada foram realizados no período de 8 de 3 de 2021 até 12 de maio de 2021 e totalizaram 8,6 mil reais. Ainda segundo a reportagem, também foi encontrada uma transferência bancária de 5 mil realizada em julho de 2021, feita diretamente da conta de Mauro Cid para a conta de Michele Bolsonaro. Por causa dessas transações, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra do sigilo bancário de Mauro Cid e outros servidores que trabalhavam na ajudância de ordens da presidência. Neste final de semana, veio à tona a informação de que despesas da ex-primeira-dama teriam sido pagas com recursos de uma empresa que tinha contrato com o governo de Jair Bolsonaro. A defesa de Jair e Michele Bolsonaro nega a existência de irregularidades, afirmou em nota que tem a absoluta convicção que todos os pagamentos referentes ao dia da família eram feitos com recursos próprios. O ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, advogado do casal Fábio Weingarten, destacou ainda que a defesa fará uma exposição detalhada de todos os custos, valores, saídas de recursos próprios do ex-presidentes durante o período do mandato, nos 48 meses, a fim de evidenciar o quanto isso tudo se trata de uma perseguição política com a apropriação e divulgação de vazamentos seletivos, de constranger os envolvidos. Os defensores do casal Bolsonaro colocaram, na verdade, o Bolsonaro e a Michele como vítimas da história. Só que a APF está encontrando cada vez mais provas contundentes para se chegar ao Bolsonaro. Pelo andar da carruagem, espera-se, na verdade, já conta-se que o Mauro Cidro vai assumir tudo sozinho para limpar a barra do Bolsonaro. Essa é que é a história. Então, vamos ver em que vai se dar essa história. É isso aí. Dê um like. Inscreva-se no nosso canal professornudos.jms. Ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades das notícias da nossa atualidade. E também, não esqueça de compartilhar e de divulgar os nossos vídeos para seus amigos, para suas amigas. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.